O Acontece de Hoje começa falando de violência. Duas mulheres foram mortas a tiros na madrugada desta quinta-feira no Jardim do Lago, em Campinas. Elas eram casadas há quatro anos e estavam em uma comemoração de aniversário. Quem acompanhou essa história e conversa agora comigo é Carlos Giacomelli. Carlão, boa tarde pra você. A polícia já tem algum suspeito? Boa tarde, Bárbara. Boa tarde a todos que nos acompanham. A Andresa Lira Bezerra e também a Ana Paula Aparecida Velido, de 37 e 39 anos, voltavam de uma festa de aniversário de uma das duas quando foram assassinadas. A polícia encontrou o veículo em que as duas estavam batido em um poste na região do Jardim do Lago, aqui em Campinas. De acordo com informações iniciais, as duas teriam sido baleadas na região da cabeça, acabaram perdendo o controle do veículo e batendo até o poste. A polícia ainda não tem suspeitos porque não há testemunhas na hora do assassinato e começa agora uma investigação baseada aí na relação das duas. Elas estavam juntas há quatro anos e, de acordo com informações da polícia, já havia um boletim de ocorrência de Ana Paula em relação ao ex-marido por violência. Em 2013, também, um outro boletim de ocorrência foi registrado contra o ex-marido da Ana Paula. Nas redes sociais, a filha da Ana Paula deixou mensagens lamentando com profunda tristeza sobre a morte da mãe e agora a polícia tenta montar esse quebra-cabeça para entender o que ocorreu nesse crime que aconteceu na madrugada desta quinta-feira. A gente segue acompanhando e traz mais detalhes na programação da Band. Volto com você, Bárbara. Combinado. Carlos, a gente aguarda um crime mesmo muito grave. Boa tarde para o Carlão. Bom, vamos lá.